ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Púpula da Segurança reúne com delegados para traçar ações que diminuam a violência no Estado. Polícia Federal faz operação de combate ao narcotráfico em cinco cidades do Amazonas. Pesquisa aponta o aeroporto de Manaus como o quarto pior do país. Bebê abandonado tem alta de hospital. A polícia ainda tenta encontrar a mãe do menino. Promessas no esporte. Conheça os para-atletas que podem representar o Amazonas em 2016. E ainda, crianças trocam a sala de aula pelas ruas em busca de esmolas nos semáforos da capital. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A violência tem preocupado a polícia. Só este mês foram registrados pelo menos 50 assassinatos aqui na capital. Para a Secretaria de Segurança Pública, 60% dos casos tem relação com o tráfico. Nas ruas, relatos da violência. Eu vinha caminhando, de repente, né, ele deu os quatro tiros no cara, na minha frente, eu nem liguei e foi embora, né. Não dei confiança e foi embora, porque eu tenho medo dessas coisas, né. Negócio de tiro, eu tenho medo. Aí eu fui embora. E não tem hora nem local para esse tipo de crime acontecer. Esta mulher é de Quari, interior do Amazonas. Por lá, não é diferente. Muito marginal, muita morte, muito assalto, aquele jeito mesmo. Todo canto, né. A violência se estendeu também para a zona rural de Manaus. Locais de difícil acesso são usados por criminosos para esconder vítimas de execução. Na semana passada, um casal foi encontrado neste ramal próximo à M-010. A polícia ainda investiga o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 639 casos de homicídio aqui na capital. Desse total, 60% foram motivados pelo tráfico de drogas. E a preocupação com a falta de segurança continua. Só este ano foram registrados, até agora, pelo menos 50 assassinatos. Uma das vítimas foi o sobrinho desta mulher. Ele tinha 21 anos e foi morto em frente desta casa. As marcas dos tiros ainda estão na parede. O colega dele também foi atingido e morreu. Uma mulher que ficou ferida segue internada. Ele tentou correr. Ele correu, daí de onde começou o tiroteio, ele correu e foi cair na frente da casa do colega dele, pedindo ajuda para o colega dele. Tudo indica que o dele foi acidental. Ele era usuário, ele se envolveu ano passado, foi preso. Depois que ele saiu, ele não se envolveu mais. No João Paulo, zona leste, moradores andam com medo. Ultimamente, aqui no João Paulo, está ficando muito perigoso, né? Assaltos, morte, principalmente, né? E a gente não sente segurança por aqui. Hoje, a Cúpula da Segurança Pública reuniu com delegados para traçar ações que diminuam a criminalidade. Esses índices estão sendo analisados. Onde houver mais homicídio é o que vai ter a nossa atenção. Onde houver mais boca de fumo é para onde nós vamos. Eu volto a dizer, para isso serve a estatística, para isso serve o georreferenciamento, para isso o pessoal que nós temos a estatística, o georreferenciamento, precisa conversar com os delegados que efetivamente vão para a rua, com os comandantes da PM, que efetivamente vão para a rua. O bairro da Compensa, na Zona Oeste, foi o que teve o maior registro de mortes este ano. Para o delegado-geral, é preciso combater o tráfico de drogas para assim diminuir os índices de homicídio. O DENARC é um departamento que já está criado, falta apenas implementar, para a gente combater o tráfico de drogas e, paralelamente, também os crimes de homicídio, que são os crimes contra a vida. E essa integração vai dar um bom resultado. Além dessas medidas, um concurso público para policiais civis também será realizado este ano. Outra medida que vai ser tomada pela Secretaria de Segurança é o aumento do número de viaturas. 250 devem ser integradas à estrutura utilizada pelo órgão aqui na capital. E a Polícia Federal realiza uma mega-operação de combate ao narcotráfico na região de fronteira. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Olá, Laila. Olá, Marcela. A operação da Polícia Federal foi intitulada Dirt Cash em referência à lavagem de dinheiro. O objetivo era investigar uma organização criminosa que atuava na cidade de Tabatinga. Além de traficantes, foram investigados também pessoas físicas e jurídicas, que simulavam operações comerciais para facilitar a lavagem de dinheiro e o transporte da droga. Elas traziam numerário tanto em espécie, através de embarcações, de empresas de embarcação, como também faziam isso através de contas bancárias, utilizando empresas fantasmas, pessoas jurídicas de fachada, para conseguir tramitar recursos, para alimentar o tráfico e retrazer essa substância de torpecentes da fronteira para cá de novo, para dentro do Brasil. As investigações iniciaram em 2012. Foram apreendidos mais de 500 quilos de cocaína e quase um milhão e meio de reais. A Justiça Federal expediu 13 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa precisa comparecer na delegacia por ordem judicial e 27 mandados de prisão preventiva. Desses, apenas 11 foram cumpridos. As outras 16 pessoas são consideradas foragidas. Alguns no exterior, alguns suspeita-se que estejam no Peru e na Colômbia. Para esses haverá difusão vermelha, para que eles possam ser capturados, eventualmente, nesses países. E depois, posteriormente, encaminhados para o Brasil. E os foragidos no Brasil, a polícia continuará as diligências aí, no intuito de prendê-los e dar cumprimento às ordens da Justiça. A droga vinha de Tabatinga para Manaus e seguia para estados do Norte e do Nordeste. 80 policiais federais participaram da operação, entre eles, policiais da Bahia, do Ceará e do Mato Grosso. Volto com você, Marcela. A Polícia Federal informou que os presos chegam hoje à noite aqui à capital e vão ser encaminhados a um presídio que ainda vai ser definido pela Sejuiz. O aeroporto de Manaus é o quarto pior do país. Foi o que constatou uma pesquisa de satisfação divulgada hoje pela Secretaria de Aviação Civil. Quase 13 mil passageiros foram ouvidos em 15 aeroportos do país. Eles responderam a 48 perguntas. Entre os assuntos, restituição de bagagem, limpeza de banheiros e oferta de transporte. Manaus empatou com o Salvador e teve uma nota de 3,78 em uma escala de 1 a 5. Em nota, a Infraero disse que vai analisar a pesquisa e daí tomar medidas necessárias para melhorar os serviços. A seguir, você vai conhecer as promessas paralímpicas do Amazonas. E mais, bebê recém-nascido abandonado pela mãe tem alta de hospital. É já, já. E mais, bebê recém-nascido abandonado pela mãe tem alta de hospital.